A confirmação de vaga dos novos alunos da UFSM já está em andamento. Desde o dia 1º até o dia 6 de fevereiro, os Calouros 2018 puderam entregar os documentos e garantir a tão esperada matrícula na Universidade Federal. É muito nervosismo, na verdade eu ainda não sei muito bem como isso vai acontecer, mas eu espero que saia tudo certo. Eu não sei como vai ser, porque faculdade, coisas novas, espero que dê tudo certo e que eu consiga realizar o sonho de me formar, de conseguir seguir em frente. Estou esperando tudo que dê bom, porque a gente tem um grupo das pessoas que vão entrar e precisar de propaganda e está todo mundo muito animado. Eu espero realmente aproveitar todo o curso e que ele me dê uma boa vida na carreira de trabalho e que realmente seja gostoso fazer esse curso, que me deixe feliz. Espero que seja o que realmente dizem que é muito bom e que, apesar de não ser uma área tão explorada aqui no Brasil, que está se desenvolvendo bem. Eu espero realmente que a minha grade. Esse primeiro processo chamado de chamada regular, ou listão do SISU, ele preenche cerca de 50% das vagas. Então até o dia de ontem a gente já tinha cerca de 1.300 processos finalizados. A gente diz finalizado porque passa por todas as comissões e a gente já gera o número de matrícula. Então esse aluno está matriculado. Depois é que ele vai ser realmente feitas as matrículas em bloco, que colocam esse aluno nas disciplinas de ingresso do seu curso. Mas a gente espera até o final do dia de hoje fechar mais 300 processos e a gente teria então um total de 1.600. Esse total de 1.600 então é um pouquinho mais da metade das vagas, das 3.191 vagas que nós temos disponíveis para esse ingresso no primeiro semestre de 2018. Então a gente cumpre com um êxito essa primeira etapa, sem nenhuma ocorrência, sem nenhum problema. Então os candidatos vieram, também um clima de recepção muito alegre, os veteranos recebendo aqui embaixo os candidatos. E partimos então agora para a fase, para preencher os outros 50%, para manter a nossa média de acima de 95% de preenchimento. Partimos então para a chamada oral, que é a segunda etapa desse processo do SISU. A chamada oral ocorre no dia 15 pela manhã em Frederico Westphalen e à tarde em Palmeira das Missões, no dia 16 à tarde em Cachoeira do Sul e no Campo Sede de Santa Maria, de 21 a 25 de fevereiro. E aí E aí E aí E aí E aí